Fala galera do meu canal Já se inscreve no canal Deixa o seu like, assina o sininho Pra você receber as notificações E bora pro vídeo Galera mais um vídeo Tamo aqui no site Olha os porco aqui Olha os porcão aqui Olha os bichão Cus, 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 cus Cus, 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 cus Vamos lá. 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 Abertura Para um pouco aqui, tia. Na hora da volta, nós para. Dó, tia. Desce aqui bem devagarinho. Eu prefiro subir aqui e descer o terceiro vídeo. Eu prefiro subir aqui. 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 Eu prefiro subir aqui.